Eu preciso de você, você precisa de mim Nós somos de Cristo até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Eu preciso de você, você Eu preciso de você, você precisa de mim Nós somos de Cristo até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem prever, sem chorar Sem cessar, sem cessar Sem cessar, sem vacilar Sem cessar, sem vacilar Obrigado.